O vereador Jean Carlos, do PTB, também presente na sessão ordinária aqui na Associação de Moradores da Vila Jaiara, destacou alguns compromissos que ele conseguiu cumprir aqui com a região da Vila Jaiara, a exemplo da descentralização do SAMU, que hoje tem uma base aqui na região. Prazer recebê-lo na TV Câmara, vereador. Prazer é meu falar a todos os assinantes da TV Câmara. De fato, nós estamos aqui hoje na sessão ordinária, em comemoração do Dia da Jaiara, sendo realizado na sede da Associação dos Moradores, uma importante decisão da Câmara Municipal que prestigia a toda a população, os moradores da Grande Jaiara. E eu pude aqui, no uso da tribuna, recordar o compromisso que firmei com essa comunidade e que, graças a Deus, tivemos a oportunidade de honrá-lo, que foi trazer uma base do SAMU para que nós tivéssemos aqui um atendimento de emergência mais próximo da comunidade, diminuindo o tempo no atendimento da população que necessita do serviço do SAMU frequentemente por conta dos grandes problemas do trânsito e até por conta de situações clínicas também. Hoje é uma realidade, em um ano, 5.618 atendimentos foram feitos pelo SAMU Jaiara. E também pude reafirmar o compromisso de continuar lutando pela interligação viária da Jaiara à Fabril, que será uma alternativa viária, que será uma forma de dar mobilidade, maior segurança e fluidez no trânsito da grande região da Jaiara, que hoje já tem, acredito, muito mais de 50 mil veículos. Em 2013 nós tivemos, em estatístico, quase 50 mil. Certamente temos muito mais hoje. E essa é uma região que merece realmente uma atenção especial, porque é maior e mais populosa que a grande maioria das cidades do estado de Goiás. Portanto, fica aí a nossa deferência e o registro do compromisso com a grande Jaiara, com todos os moradores dessa região.